Olá! Agora 19 horas e 12 minutos. E hoje é dia 26 do 12 de 2019. Aqui é um pé da pitaia orejona. Show de bola, hein? Essa também é da orejona. Aqui é da pitaia pink. Pitaia pink, pink. E essa maravilhosa aqui é a gigante da Nicarágua. Esta é a flor da pitaia gigante da Nicarágua. Muito linda. Muito linda. O botão também. A pigmentação do botão, ó. Bem escura. Sensacional. É só alguns botões que ela tem. Normalmente ela é bem mais tardia. Aqui já é outra. Das escuras. Lindo, né? Estava com saudades desse ruído. Os unidos, sei lá como se fala. Do barulho das abelhas. Não sei se no áudio vai ficar legal. Mas é bem forte. Minhas queridas funcionárias. Essa é a pitaia pink. Deixa eu dar uma passeada. Voltar lá para a fileira mais famosa do mundo. Que é a das pitaias PEB. Com a melhor genética, como estão falando meus clientes, melhor genética do mundo. Eu falava a melhor genética do Brasil. Aquela minha pitaia branca produtiva que eu não polinizo. As abelhas polinizam e vinga e dá fruto grande. Sensacional. É muito top. Vamos para lá. Duas escuras de passagem. Aqui de 20 para menos dias. Vai ter muita flor aqui. Dessa genética. Das pitaias PEB. Oi, minhas queridas funcionárias. Tudo bem com vocês? Vamos dar uma espiadinha. Olha, Dani, que ela saiu. Show de bola. Com o sol, chegou a ficar amarelado. E o sol estava pegando nesses dias. Mas é normal. Não tem milagre a fazer. É assim mesmo. Muito top. Beleza? Boa tarde a todos vocês. Até o próximo vídeo e tudo que há de bom para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.